Os crimes ali levantados foram crimes comuns, conforme levantado no relatório do interventor e também pelo delegado da Polícia Civil. E o acampamento, como o senhor mencionou, no dia 6, ele já estava praticamente desmobilizado e as pessoas que participaram do ato do dia 8 chegaram em Brasília, basicamente, nos ônibus do dia 7. Muito bem, general. Entrando ao acontecido no dia 8 de janeiro, houve algum auxílio do EB a esses 500 vândalos que invadiram e predaram patrimônio público? De maneira nenhuma, Rodrigo. Os vândalos, general, conseguiram invadir os três prédios públicos, poucas pessoas. Inclusive, diversos deles entraram em mais de um prédio. Eles entraram, inclusive, em diversos gabinetes de altas autoridades. Eles chegaram ao máximo que eles poderiam de entrar e poder causar dano. Em algum momento, o senhor viu, como comandante militar do Planalto, o seu comando ser interrompido ou destituído por essas pessoas? Desculpe, não entendi a pergunta. O senhor perdeu o seu comando sobre a sua tropa em razão desses vândalos? Não, senhor. O senhor teve alguma ordem superior, militar ou política, para apoio a esses vândalos? De maneira nenhuma. Então, general, está comprovado aqui pelo comandante do comando militar do Planalto, que todos os requisitos indispensáveis a qualquer golpe de Estado não estavam preenchidos. Eram vândalos que entraram em uma estrutura e depredaram, e por isso tem que ser responsabilizados. Vamos aqui, agora, general, às omissões. Omissões sem as quais o resultado não teria ocorrido, conforme o artigo 13 do nosso Código Penal. Os delinquentes têm que ser punidos em suas medidas. Ontem houve uma condenação de 17 anos a um delinquente. Quando a gente sabe que a Elisa Matsunaga esquartejou, matou seu marido e pegou 16 anos. É evidente que há algo muito errado com a nossa justiça brasileira. Será que as omissões terão correspondência de responsabilidade como esses delinquentes? É o que nós queremos verificar. A defesa do Palácio do Planalto, general. Plano escudo. Cabe ao GSI o acionamento do plano escudo? Do plano escudo? Sim, senhor. O plano escudo foi acionado, general? Às 11h54 da manhã, o GSI, vendo o aumento de pessoas na praça, ele solicita um pelotão. Esse pelotão foi enviado, chegou no Palácio do Planalto às 12h30 e estava em condições de emprego. Em seguida, às 14h...